Enfim, sexta-feira, dia de... Dormir. Ah não, é faxina. Quer dormir, amém? O que você fala para as pessoas? Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu preguiço. Acabou de acordar, né? Fala, eu acabo de acordar, gente. 7h20, gente. Dá uns minutinhos ainda. Pão? Hum, pão. O que você fala para quem gosta de você? Lambejos. E para quem não gosta? Mordidas. Lambejos também, porque a gente é do bem. Acerta. Vamos começar o vídeo com esse comentário. Que chatice, parando o vídeo toda hora por causa desse cachorro. Primeira coisa. Josibonfim. Já está errado. Não é cachorro não, é cachorra. É cachorro. Uma lady. Josibonfim quem comentou. Que por sinal apagou o comentário depois. Tirei print, postei no Instagram sim. E o negócio é o seguinte. Aqui na nossa casa mora eu, a Grazi e a América. Então ela faz parte desse canal, tanto quanto eu, quanto a Grazi. E se bobear ela vai aparecer mais que a gente. Porque é um bicho lindo. Ai que coisa mais fofa, gente. Então. A América em dezembro vai fazer 7 anos. Exatamente. Então, falem mal de mim, falem mal da Grazi, mas não falem mal da América. A gente não admite. Tá. Ela não tem como se defender, não tem como comentar. Tem, se vocês vêm aqui ela se defende. É o bichinho da paz aqui perto da gente. Então, é isso aí. A América aqui reina. Ela sempre tem razão. Então, não falem mal da América. E vamos parar o vídeo toda vez que eu achar necessário. Pra brincar com ela, mostrar ela. Porque é muito fofa. É que vocês vão estar, a gente não gravando essa semana. Porque o Flávio lavou lá na frente. A América foi correndo, pulou assim na lama. E vai andando aqui dentro de casa. Nos stories. Que é isso que a gente viu. Ela fazendo uma bagunça de lama aqui dessa. Gente, quando eu e o Flávio casamos. E a gente adotou a América depois de um tempo de casado. Eu era muito estressada. Com sujeira de cachorro. Eu não gostava de nenhum. Eu ficava irritada. Eu queria limpar. Hoje, eu vejo que ela é igual uma criança. Ela é super educada. Mas tem coisa que ela não sabe. E eu vou ficar brava. Não, ajudou risada. Eu evoluí. A América me ajuda a evoluir constantemente. Então, vamos lá faxinar. Aqui já temos o recado. E se você está chegando agora no canal. Se inscreve. Mas tem para receber todas as notificações. Não é mesmo? E aí? Pita. Nossa, meu Deus. Manda muito lambejos aí. Para os seus amigos. Ela vai lamber ela aí. Como diz a Nelly. Lambeu o pompom da cama. Gordita. Vamos ligar o motor. Vamos ligar o motor. É 10 horas que vai terminar tudo. Deus abençoe a mim. Olha a sua vitamina aqui, Flávio. Vamos tomar. Agora são 7,54. Nossa, só 10 horas que forçou, hein. Olha, forçou na agiliza. Pedalo. É até que pintar a parede. Como é mãe? Vai pintar ele ou não sei? Sabe qual que é o meu problema de ligar o motor turbo? Eu me machuco sempre. Sem turbo já está machucando? É. Acabou meu colágeno. Nutra Cortes. Acabou meu colágeno. Vamos juntar tudo. Vou terminar de pintar aqui. Falta dar umas luzes da mão ali na sala. Ela já tem roupa dentro da máquina que eu vou lavar. Já vou pôr. E vamos que vamos. Já deu o aspirador para a América. Resolveu o dado. Ela não sabe. Ela não quer. Vocês vão limpando que eu vou sujando. Ulererê. Ulererê. Vamos que vamos que vamos. Carregando a câmera, o aspirador. Isso bem. Já trouxe o meu kit de limpeza para cima. Vamos começar pelo banheiro de lá. Hello? Entendi tudo. Mais fácil conversar com as maritagas assim do que comigo. Ela já arrumou a cama. Você vai começar por onde hoje? Eu vou começar pelo quarto e o poste. Porque passou um furacão no escritório. Aí ele vai voltar lá. Devolveu tudo no lugar. Não conheço. Hã? Não conheço. Furacão meu marido chama. Nem sei quem é esse. Vamos lavar o rosto, né gente? É bom, né? É. Passa assim. Passa assim. Aí pega um negocinho aqui assim. Da Xiaomi. Tutorial de lavagem de rosto. Vai ser esse. Fica esse negocinho. Vai nesse mesmo? Se você jurar que sai todas as minhas espinhas... Não, tenho certeza. Vai ser tudo que você tem na cara. Qual se mesmo? Ah, tem que ser o da garalha. O mais normal aqui é doido. Mais doido é postagem que eu fiz no Instagram. Nossa, depois vocês vão no Instagram. Ah, se bem que na hora que vocês vão ver esse vídeo eu não tenho mais nada. Errei. Pô, doido. Só porque ontem eu fiz uma baguncinha aqui. Pra instalar umas coisas. E não guardei. Deixa eu guardar essas bagunças aqui. Esse aqui é o sistema de segurança que eu coloquei aqui em cima. E... Ainda não gravei vídeo. Mas tem sensor de presença. Sensores na janela, nas portas. Pro meu canal eu vou fazer um vídeo completo mostrando todos os detalhes, tá? São dois sistemas de segurança independentes. Lá pra baixo e aqui pra cima. Fica top. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá comigo, bebê? Oi, gente, deixa eu mostrar um negocinho pra vocês. Ali, ó. É, mãe. É, tá vendo aí na beirinha? Ele avisa quando chove. Nossa, é assurante. Eu não sei se quando esse vídeo aqui sair, já vai ter vídeo. Vai, né, Flávio? Vai, se Deus quiser. Aí, a gente vai deixar o link do sistema de alarme, que vai estar lá no canal do Flávio, mostrando tudo esses traquinhos que tem pela casa. Vocês vão lá conferir. Isso aí. Meu Deus, eu não arrumei nada aqui. O furacão que passa por aqui é sempre o Flávio. Olha, meu coitinho é um manquinho. Também acabou de arrumar? Não, não tinha bagunço nenhuma aqui. Eu não faço bagunça. Senhor menino. Será? 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 Ah, meu Deus. Dá o baby shark aqui. A beca virou um panda aqui. Eu pus um... Coisinha ali. É um lambeio, gente. É muito lindinho, né? Vai, mas pote que dá. Descrito. Eu, eu, eu. Eu, eu. Eu, eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, só que o que aconteceu, os móveis na instalação do home, eu não, eu falei para o Flávio, eu vou aguentar esses negócios, vai ficar encoerado. Mas enquanto eu terminar, eu não vou lavar, porque se eu lavar, se eu lavar, se eu sujar de novo, mesmo que eu cobrisse. Agora hoje, eu vou lavar tudo, tudo, tudo. Vou deixar aqui escorrendo, enquanto eu limpo as garrafas, tudo mais. E vou dar uma limpadinha dentro de alguns armários também, bem rápido. E você? E você? Tá tão quentinha, tava no sol, né? E aí, você vai? E aí 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 Uma boa Ai, só mexe um cabrinho, tá? E que lá? Tá tão quentinha. Só mexe o rabo. Calor. Babou. Hoje tá bom, hoje tá quente. Nossa, não aguentei, gente, trocar a boca de boca. Hum, tá. Mas vocês sabem que calor é bom, porque agiliza a faxina com mais qualidade E deixou limpar esse banheiro A Graça já limpou tudo ali E vamos que vamos E eu pintei tudo aqui Eu acho que não preciso dar mais nenhuma devolva Ajoelhou tem que rezar Será que ela escova Não serve mais para escovar o dente Não joga fora Limpa ela E você vai lavar as delas para a vida Olha que beleza Pronto Entra certinho E ainda faz uns pulmões A gente joga a água que a gente usou Para limpar a casa E pronto Suja tudo Fica na sua Eu sou especialista em lavar esse negócio Só no lavo Gente como é bom lavar quintal né Principalmente no dia igual hoje No frio é mal menos Esse calor Já lava o quintal e a alma Deixa eu ver as patinhas ali Puxa Despeguei com vassoura Falam ter que ligar a máquina Ainda tem uns aqui Só com a máquina que vai ser Olha o casco aqui Dona Patinha A dona fatura Eu estou esperando chegar minhas encomendas hoje Comprei dois chinelas baianas No Mercado Livre Os meus estão regaços Vocês viram aí no vídeo de sítio Olha eu comprei para mim Você recebeu O que você falou? O que você falou? Nada Você vai ver no vídeo Tchau 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 Baita calor E terminamos Falta só arrumar as coisas Oi gente Eu estou achando que daqui uns dois final de semana Já dá para pular na piscina Se bem que hoje se eu estivesse lá Já estava vindo na piscina Porque está lá Olha está um sol É o Flávio sente menos frio Alex Alex Qual a temperatura? Agora está a 25 graus Celsius Celsius 25 graus Celsius Celsius Se você tem uma ótima casa Obrigado Obrigado Você é um anjo Ai ai É isso aí né Deve ser Falei sozinho É isso aí É que eu fui virar um Lat maquiagem aqui dentro E derrubar aqui qualquer coisa Bom Eu tenho que ir lá Editar A faixinha da semana passada Para postar hoje E A semana foi louca A semana foi tenso E é isso aí galera Eu não vou fazer o tour Porque a gente ainda vai arrumar a casa aqui Talvez mais tarde se der Eu faço um tour Ensino no vídeo Então é isso pessoal A gente vai terminar a nossa faxina Se der tempo Como o Flávio disse A gente mostra tudo arrumado Isso aí Até o próximo vídeo Se não é inscrito Se inscreva Deixe seu comentário Espero que vocês também Faxinem a casa de vocês Deixem tudo limpinho Cheiroso Bom demais Segue gente no Instagram E até o próximo vídeo É isso aí Tchau 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 tchau